E se já que lheu, meu papá, com o chulão, Vem a casa, já que pão, com a mamãe, já que pão, Vem a casa, já que pão, com a mamãe, já que pão, com a mamãe, já que pão, Vem a casa, já que pão, com a mamãe, já que pão, com a mamãe, já que pão, Vem a casa, já que pão, com a mamãe, já que pão, com a mamãe, já que pão, com a mamãe, já que pão, Vem a casa, já que pão, com a mamãe, 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 já que pão, com a mamã